Há muito tempo que eu vinha querendo fazer um vídeo aqui sobre o Neymar, porque nem tudo da vida do Neymar, nem todo mundo sabe. E essa é uma oportunidade de eu mostrar para vocês. Mas eu queria só voltar um pouquinho no tempo das críticas que o Neymar vem recebendo por determinados jornalistas, desde que estourou a sua carreira profissional no Santos, onde sempre ganhou bem. Eu fico imaginando jornalistas que criticam o Neymar, porque o pai dele atrapalha a carreira, sem saber nada da história do pai e do Neymar. Rede de televisão que fica perseguindo o jogador porque não dá entrevista exclusiva, nem é babão de narrador principal da televisão. Já perceberam isso? Ou é amiguinho do narrador principal ou é criticado. Por isso ele não dá entrevista. É preciso ler a história do cara. E eu fico me perguntando antes de começar o vídeo. Se você que critica o Neymar tivesse o dinheiro que ele tem aos 19 anos de idade, aos 18, aos 17, será que você ainda estava jogando bola? Senta, pega a pipoca, que a gente vai contar um pouquinho da história de vida do Neymar. Alô meus amigos, chegamos com mais um vídeo aqui no nosso canal WA Repórter 100. Hoje eu estou aqui com uma camisa, não sei nem quem foi que me deu de presente, rapaz. Uma camisa lá da África, da Copa da África. Não sei se... não vou falar nome para não cometer injustiça. Mas trouxeram para mim da Copa do Mundo da África. Bom, gente, hoje o tema do vídeo é Neymar. Você sabia que Neymar, com 16 anos, estava no Real Madrid? Você sabia que Neymar, com 4 meses de idade, quase foi para andar lá de cima num acidente de carro? Não sabe não? Pois vai saber agora aqui no nosso canal. O vídeo hoje é sobre o Neymar, que é a grande estrela do futebol brasileiro. Muito criticado, às vezes, pelo fora de campo. E aí eu vou falar sobre esse assunto. E algumas curiosidades que você não deve saber. Vou dar uma dica de um livro bom para você ler, para conhecer um pouquinho da história do Neymar. Antes, porém, convidando você que não é inscrito para se inscrever no nosso canal. Se inscreve aí. Para você que já é inscrito, deixar o like em todos os nossos vídeos. É uma parceria. Eu faço o vídeo, você acompanha o nosso trabalho e deixa o like. E deixa o like. Ou compartilha o nosso conteúdo com os seus amigos nos grupos de ZapZap. Quanto mais grupos você colocar o nosso canal lá, o nosso vídeo, mais interessante será para o YouTube promover o canal desse amigo de vocês. E, se você quiser, aperta o sininho para receber as notificações. Qualquer hora, quando a gente postar um vídeo, você recebe as notificações para você assistir. Recado dado? Beleza, gente. Olha só. Infelizmente, nesse domingo 13, não haverá entrevista com o ex-presidente do esporte, Milton Bivá. Estava anunciando já em vários vídeos, mas infelizmente ele teve que cancelar. E é vida que segue. Bom, gente. Neymar, rapaz. É a estrela do Brasil na Copa do Mundo do Catar. E aí eu voltei um pouquinho no tempo para refletir as críticas que o Neymar recebe. Grande parte delas eu tenho certeza que é aquele trenzinho que o que a Poderosa fala todo mundo vai atrás, né? E tudo isso por quê? Por quê? Por quê? Porque não é amiguinho do narrador principal da Poderosa, né? Então, como não é amiguinho, não vai para o programa dele na segunda-feira, não tem exclusiva. Aí, ó. Pau, pau. E a retórica, a história, a falácia, é a narrativa mais escrota que eu acho, é que o pai atrapalha a carreira de Neymar. Ora, bola, gente. Acabem com isso. O cara já está aí com uma idade boa para só viver no mar, nas praias. E tem muita bola para jogar ainda. E é o nosso principal jogador ainda. Mas o pai atrapalha a carreira. O que é que vocês sabem do pai do Neymar, gente? Vou contar para vocês. O pai do Neymar foi um jogador, mais ou menos, que machucou cedo a carreira, a perna, e parou cedo a carreira. E tinha lá o Neymar, pequenininho. E aí, me dói muito. O pai atrapalha a carreira de quê, minha gente? Como é que o pai que tratou o Neymar, é como a joinha dele, a joinha dele, no Santos Futebol Clube. E pouca gente sabe, muita gente sabe, mas pouca gente não sabe que o Neymar já jogou no Real Madrid, gente. Isso mesmo. O Neymar, aos 16 anos, ele foi para o Real Madrid. E o Real Madrid bancou tudo. Viagem do pai, do filho e do Espírito Santo. Todo mundo para o Real Madrid. Começou lá a fazer gols. E depois de um tempo lá fazendo gol, ele era de menor. E aí é onde entra a história do pai. Então o pai se aproveita. Gente, qual é o pai... Vou fazer uma pergunta para vocês. Qual é o pai que não queria ver um filho jogando no Real Madrid? Todos, né? Beleza. Agora, qual é o pai que perguntaria para o filho, depois do dinheiro e um no bolso, apartamento pago, projeção internacional, perguntaria para o filho, quer voltar para o Brasil, está feliz aqui ou não está feliz aqui? Isso mesmo. O pai do Neymar perguntou para o Neymar, aos 16 anos de idade. Sentiu o filho triste. Um saudade de Santos. Saudade da mãe. E o Real Madrid estava bancando tudo. Só não podia assinar contrato porque era de menor. E aí o pai do Neymar perguntou ao Júnior, no caso, se ele queria voltar. E deixou tudo para lá, meus amigos. E voltou para o Santos Futebol Clube. Para a base do Santos. Ganhando um saláriozinho melhor. Mas o cara deixou o filho escolher. Como é que um pai desse atrapalha a carreira do filho? Porque você deve estar imaginando. Meu filho querendo voltar, não vai voltar nada. Fica aqui, meu velho. Aqui que a gente vai fazer a casa da gente. Vai ganhar a fortuna. A família, você vai ajudar a família. Então é um sacrifício. Ou não é? Vamos mostrar para vocês algumas fotos que eu tenho, que tem aí nas redes sociais do Neymar, ainda aos 16 anos, lá no Real Madrid. Olha aí. Essa foto com o pai dele, lá no estádio do Real Madrid. Essa outra foto, lá na frente do estádio, né? O pai com ele. Essa foto aí. E outra foto do Neymar Júnior, ainda pequenininho, lá no Real Madrid. E essa é a história. Depois eu vou dizer a vocês a fonte. E eu vou recomendar. É baratinho. Me parece que está por 30 reais, alguma coisa assim. O que eu vou indicar para vocês. E quando o Neymar tinha outra coisa, que pouca gente sabe também. O Neymar tinha quatro meses. Vou colocar a história aí na tela para vocês perceberem o que foi que esse menino escapou. Na tela. Em junho de 92, o pai dele contando, hein gente? Saímos de Mogi das Cruzes, rumo a Baixada Santista, para visitar parentes. O Juninho tinha quatro meses, no caso o Neymar. Eu estava com a Nadine, no caso a ex-esposa aí do Neymar pai, na frente. E o nosso filho ficou deitadinho no bebê conforto, no banco de trás. Um carro veio em minha direção. Joguei o meu para o acostamento. O veículo atingiu a gente, enchei-o, de lado, e entrou na minha porta. A minha perna esquerda foi parar em cima da outra. Púbis, bacia, tudo desencaixou do meu corpo. Fiquei desesperado e comecei a falar para a minha mulher. Estou morrendo. Pior foi minha mulher. No caso ele falou que estava morrendo. Por medo e dor da sensação... Aliás, deixa eu corrigir aqui. Estou morrendo. Pior que o medo e a dor, só a sensação que veio em seguida. Onde estava o Juninho? O Neymar sumiu do carro na lapada da batida. Eu e minha esposa não conseguimos achar o Neymar Júnior. Não estava na frente, não estava no banco de trás. Pensei que a força da batida tivesse projetado para fora do carro. Que desespero, hein, gente? Que desespero. Eu me arrepio só de lembrar, mas quem acredita em Deus, crê em tudo. As pessoas que vieram nos ajudar, conseguiram encontrar o Juninho debaixo do banco do carro. Quando retiraram o meu filho, estava todo ensanguentado. Rapidamente o levaram para o hospital e só fui vê-lo mais tarde. Ele e minha esposa, no caso ele só viu a esposa e o filho mais tarde. O meu filho já estava todo limpinho, somente com a proteção na testa. Aquele sangue todo era do corte pequeno feito na cabeça por um pedaço de vidro. Pois é, né, gente? Então, uma história aí do Neymar. Rapaz, uma batida lateral e o bebê conforto jogou o menino para debaixo do banco, né? Poderia ter jogado para qualquer lugar. Então, e a fragilidade de um neném de quatro meses, né? Foi muita sorte. Muita sorte. Só Deus mesmo. Para o Neymar e só Deus mesmo. Para o pai do Neymar também não estar numa cadeira de rodas, né? Foi isso que aconteceu. Então, eu precisava contar isso para vocês, porque muita gente não sabe. O Neymar quase morreu aos quatro meses de idade e o Neymar, aos 16 anos, estava no Real Madrid e o pai, o pai, eu lembro sempre, deixou a escolha para a criança. Porque se fosse um pai, minha gente, só pensando no papel pintado, tinha ficado no Real Madrid. Geriu bem a carreira do Neymar. Outra coisa, que pouca gente se atenta. O Neymar, muito jovem ainda no Santos, engravidou uma menina, que é a mãe do Galeguinho, que é filho dele hoje em dia. E aí, o Neymar já ganhando dinheiro, a família do Neymar simplesmente não quis briga com a moça. O Neymar não estava com a menina, simplesmente deram um apartamento à moça, à mãe do filho do Neymar, que ele se dá muito bem. Não teve confusão nenhuma, tem até hoje lá a verba que ela recebe. E administrou corretamente a carreira daquele menino, que na juventude fez um filho fora de hora e tal. E foi muito bem administrado, não precisou de escândalo algum. Então, eu, sinceramente, como cronista, de longe, lógico, não conheço o Neymar, mas pelo que eu li do Neymar, pelo que eu já vi, pelo que eu já vi aí de outros jogadores. Ou vocês estão esquecidos do Adriano Imperador? O dinheiro vai pra cabeça, cachaça, outras coisas e festa. Ah, mas o Neymar não é atleta profissional. Gente, a vida é do cara, o cara vale dentro do campo. Joga muita bola, é milionário e não vai se submeter a narrador esportivo que se acha o dono do Brasil, ou vai no programa dele, ou não é amiguinho do rei. Então, parabéns ao Neymar. Agora, a dica principal pra vocês, vou colocar aí na tela, esse livro aí, que eu li completamente. Assim que saiu, eu comprei logo pra ler. Mas eu recomendo a você, é baratinho, me parece que 20, 30 reais. Esse livro é a história do Neymar com o pai dele, desde o começo. Conversa entre pai e filho, do começo do livro ao meio. E conversa entre filho e pai, do meio pro fim, visão dos dois lados. É um bom livro aí, que eu recomendo pra você ler, é sobre a infância e a sofrência desse cara que tá hoje aí, multimilionário, sem depender de promoção de televisão, pra mostrar o que tem. E aqui pra nossa saúde, ele já deu até uma entrevista que já tá se enchendo o saco de gente, mimimi, 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 mimimi. Se ele quiser parar, gente, compra um time e fica lá mandando igual a Ronaldo Fenômeno. Ah, mas existe a galera da lacração do Neymar. E vocês acham que... porque faz uma festa. Ah, o Neymar tá fazendo uma festa. Deixa o cara gastar o dele, invejoso. Se inscreva no nosso canal, deixa o like, compartilha o nosso conteúdo e aperta o sininho pra receber as nossas notificações. Você sabia dessa história? Não? Sabia? Deixa teu comentário aqui no nosso vídeo, no nosso canal, WA Repórter 100. Comenta aí sobre essa história do Neymar, se você sabia, se você não sabia. E se você fosse pai de um menino de 16 anos, que o Real Madrid bancasse tudo. Você obrigaria o menino a ficar lá? Ou perguntaria ele, quer voltar? Feito, o pai do Neymar perguntou. É, meus amigos, julgar é fácil. Difícil é estar lá na hora da decisão. Pix na tela, pra você ajudar e colaborar o repórter e o canal, é o araújo, arroba hotmail.com, welaraújo, arroba hotmail.com, é o Pix que você pode colaborar. Qualquer valor será muito bem-vindo. Até o próximo vídeo.